Aqui o ele é a pena que mata e golpea A Rebeca me contou mais ou menos o que houve Ainda não posso acreditar que o Júlio tenha vendido pacotes de ações reservadas O meu sogro me falou sobre essas ações Ele me disse que elas tem muitas concessões e direitos dentro do conselho Inclusive pra momentos de crise Por isso não entendo como o Júlio se atreveu a vender uma coisa Que o meu sogro deixou pra proteger o capital da empresa E além disso me pergunto quem pode ter comprado ações Que só podem ser abertas diante do conselho administrativo Eu, Fernanda Eu tenho essas ações em meu poder E quem mais sabe que você comprou as ações? Ninguém a não ser você sabe que eu comprei essas ações Eu comprei através de uma agência em Nova York E há quanto tempo comprou? Pouco antes do meu pai morrer Gonçalo provocou no meu pai uma dor física e moral Também tirou dele a mulher que ele amava A filha E a possibilidade de morrer no próprio país Ai, Alessandro Olha, eu... Eu não sei o que dizer a você É que... Eu também me sinto culpada Não O único culpado de tudo é o Gonçalo São Lourente E ele vai pagar muito caro por isso Alessandro Olha, quanto ao que houve naquela noite Tanto o Alfredo Como o Gonçalo Você As minhas filhas Eu... Todos Fomos vítimas do destino Mas agora me diz O que pensa fazer com as ações? Acabar com Gonçalo São Lourente De uma vez por todas A notícia já está em todos os jornais, papai É um escândalo E o que disseram suas irmãs e a Derta? Não pude falar com elas Mas a qualquer momento vão ficar sabendo Por acaso, algum dos nossos amigos Telefonou para oferecer ajuda? Não, papai E agora chegou uma notificação dos bancos Congelaram as contas da empresa E também nossas contas pessoais Tire imediatamente o dinheiro do cofre do meu escritório E do cofre lá de casa também Diga a Pamela que guarde tudo E as joias também E que ninguém Absolutamente ninguém Saiba disso Não acho que seja preciso, papai Por enquanto eu tenho dinheiro suficiente Para o que a gente precisar Faz o que eu estou dizendo E quando o Fabrício e a Florencia chegarem Vão todos para a fazenda Entendeu? Papai, eu tenho que saber O que está acontecendo Não posso ir e deixar você sozinho Nessas condições Para isso são os advogados E o que ele disse? Para eu fazer o que o Alessandro disser Papai acredita nesse homem de olhos fechados E eu não sei porquê E o que vai fazer? Eu vou continuar investigando Quem comprou o pacote de ações Quem estiver com ele pode nos salvar Ou nos afundar para sempre Me ajuda, Pamela Eu preciso que leve tudo isso para sua casa Tudo isso? Eu sei que sou a menos indicada Para pedir isso a você Mas por que não mudo seus planos? Está na hora de deixar o passado para trás Não arrisque a sua vida Por uma coisa que não tem mais remédio Pude escutar tudo de você Menos isso, Fernanda Antes você estava muito decidida A lutar contra o Gonçalo Para recuperar as suas filhas E isso a qualquer custo Eu sei, mas... E agora? Eu não sei Para você... Os efeitos são passageiros Caprichos que mudam com o tempo Você fez exatamente isso com o meu pai Alessandro, seu pai foi o meu primeiro amor Não vou esquecer isso Então por que você defende o Gonçalo? Porque o Gonçalo me conquistou Já te contei Se casou comigo sabendo que eu amava o seu pai Mas me apaixonei por ele Pela sua forma de ser Pelas suas atenções Pelo carinho que tinha por mim Comecei a amá-lo E apesar de tudo Gonçalo é o meu verdadeiro amor Aquele que marca para sempre Pelo que sofre, pelo que chora E também pelo que segue adiante Como você pode dizer isso? Depois de tudo que já sofreu Por culpa do Gonçalo Talvez para você O amor do meu pai Tenha sido amor de juventude Mas para ele você foi tudo Você deixou marcas E por você acabou como acabou Por isso, para mim O passado está mais presente do que nunca Eu não posso integrá-lo E virar essa página Você pode, Fernanda Você não vai me dizer agora que Apesar de tudo Ainda amo Gonçalo Desculpe Meu Deus Tenho um paciente grave Eu tenho que ir Alessandro Temos que continuar conversando Não faça nada contra Gonçalo Pensa que minhas filhas estão no meio de tudo Não faça nada Pensa que minhas filhas seriam afetadas Eu imploro a você Me desculpe Eu tenho que ir E como é que você ia me achar Se os amigos daquele vagabundo Que você defendeu Roubaram meu celular E eu não posso comprar outro Porque o papai cancelou meus cartões E o que vamos fazer? Ir embora do país Para onde ninguém conhece a gente Passei a maior vergonha da minha vida Saí quase fugindo do clube Devia estar mais preocupada Com tudo isso que está acontecendo Com o seu pai O que aconteceu com meu pai? A Florencia Fabrício Que bom que vocês vieram Tomásia A dona da casa está falando Vá pra dentro, por favor Claro, senhora Com licença Responde, Renata Te fizeram uma pergunta O que houve? O papai está preso Foi acusado de fraude E neste momento A honrada família Sanlorente É o assunto de todos E não somente Estamos arruinados Como temos um Um ladrão Como pai O que vocês acham? Florencia 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 Florencia, meu amor Florencia Meu amor O estado do doutor Júlio É grave As probabilidades Que se salvem São poucas E os filhos dele O que dizem, Vicente? Não se sabe nada Sobre eles, doutor Gonçalo Mais cedo ou mais tarde Terão que aparecer O Ângelo e Daniel Estão representando Todos os clientes Eu sempre soube O Júlio criou Dois parasitas Que acabaram Devorando ele Enfim A Miranda me disse Que já congelaram As contas Tanto as da empresa Quanto as pessoais É, sim, senhor A qualquer momento Será emitida A ordem de embargo Contra todos os ativos Da empresa Então O que vamos fazer? Num caso como esse Temos que solicitar Uma reunião Extraordinária Do conselho Sem o senhor Na presidência E com as contas Da empresa congeladas A Sanlorente Investimentos Vai sem dúvida Fundar Vão abrir As especificações Dos pacotes De ações Reservadas Vão, Dr. Gonçalo E espero que Estas ações Que o Dr. Júlio Vendeu Estejam em mãos Amigas É Enfim Saberei Quem vai me dar A mão Ou quem vai Me dar O golpe final Eu disse Que a Miranda Tinha falado Que se a Florencia Não soubesse De nada Ela mesmo Iria contar A ela Você é uma irresponsável Não estou nem aí Para as suas broncas As do Fabrício Já foram suficientes Então fica na tua Já está na hora De você entender Que aqui você não passa De uma empregada Então faz o que a titia diz Vai para a cozinha Por favor Como a Florencia está Ela está bem Agora Um médico Recomendou Que não tenha Emoções fortes E que descanse Você sabe Qual é o estado De saúde Da sua irmã Espero que você Não faça mais comentários Inconvenientes Para de pegar No meu pé Fabrício Eu falei Sem pensar Já me desculpei O que mais Que você quer Fabrício Finalmente você chegou Eu esperei você Como me impediu Miranda Controle-se Você não quer matar Sua irmã de desgosto Quer? Onde está a Florencia? Desmaiou Quando soube Da notícia Quando eu falei Com a Tomás Eu disse que falaria Com todos E que ninguém Contasse nada Para a Florencia Até que eu chegasse Pois a Tomás Não me disse nada Além disso Quem é você Para me dizer O que eu posso Ou não posso falar Enquanto nosso pai Não voltar A única Que decide O que se faz Nessa casa Sou eu Se engana Miranda Para isso Estou eu aqui Hum? Como eu gostaria Que todo mundo Soubesse O quanto eu te amo Eu também Meu amor A gente podia Se casar Com uma cerimônia Bem simples O importante É a gente ficar Junto Eu adoraria Isso Mas Como as coisas Estão agora Seria uma imprudência Não acha? E você Conseguiu o que eu te pedi? Consegui Claro Está aqui Com essa senha Você pode rastrear Os movimentos bancários Você pode localizá-los Por nome Por data Pelas empresas Ou pelo título Das ações Mas para isso Você deve ter um contato Em algum banco César Conseguir essa informação Foi muito difícil Eu não sei por que te amo tanto Se é pela beleza Ou pela inteligência Ou porque vou ter um filho céu Vou lembrar a você Que voltei por várias condições Uma delas Era estar à frente da casa Dar ordens E tomar decisões Que sejam convenientes Para a família Eu não voltei Como administradora Ou como governanta Esse não é o momento Para disputas de poder Berta É verdade, Miranda Se você não respeitar O acordo que fiz com o Gonçalo Eu vou E tudo fica resolvido Aonde você vai? Vou me despedir da Florencia Vou embora para sempre Não, não, não Isso não Se você não aceita O que a Titi está dizendo Então quem tem que ir embora Querida É você Vocês não acham Que esse tipo de discussão Prejudica a Florencia? Se acalmem Todas Porque eu não vou permitir Que nenhuma de vocês Perturbe a Florencia O Fabrício tem razão É melhor sentar, Berta E você também, Renata Pelo menos Me deixem explicar Como as coisas estão Toma A partir de agora Eu vou te dar um dinheiro Para você ir comprando Umas roupinhas Para o bebê Muitas roupinhas E para você não gastar muito Eu vou pagando o hospital, tá? Não, não, não Meu amor Pode deixar isso comigo Você se preocupa Com outras coisas Obrigada, meu amor Mas é que Agora a única coisa que falta É marcar a data Do nosso casamento Você está desconfiando de mim? Claro que não, meu amor Olha, não fica chateado comigo Mas eu vou te contar uma coisa A dona Berta já Já sabe que eu estou grávida Mas como assim A Berta já sabe O que você tem? Fala, garota Mas o que é isso? Não sei Alguma coisa me deixou enjoada Não me enrola, hein Enquanto você está indo Eu estou voltando Deixa eu ver Olha pra mim Você está grávida, não? Quem é o pai? Quem é o pai? Ele me ama Ele vai ficar comigo Eu quero saber Se ele ama você ou não Você é uma mulher fácil Se não disser quem é o pai Vou me encarregar De que esse filho Não venha ao mundo Entendeu? Quem é o pai? É o César É o César Berta César Bom, então Assim as coisas mudam Não se preocupe Eu vou me encarregar de tudo Você conta com o meu apoio Vamos ao médico Da minha confiança Para que supervisione A sua gravidez Você concorda? Claro, obrigada Pensei que fosse mais esperta Mas já vi que me enganei Como você deixou manipular Assim pela Berta? Ela ter indicado você Para trabalhar na empresa É uma coisa Mas deixar que ela se meta Na sua vida particular É outra Por que você permitiu? É que Ninguém sabe Mas Mas ela é minha madrinha Como é que é? Ela é minha madrinha Meu amor Eu fui morar com ela Quando Quando meus pais morreram Ela cuidou de mim Sempre Graças a ela Eu pude estudar Para ser secretária E Foi ela que conseguiu Para mim O trabalho com o doutor Gonçalo Entende? Eu devo muito a ela Meu amor A Berta não é nenhuma santinha Por algum motivo Cuidou da Núria Algum interesse Deve ter Isso foi o que o gerente De sistemas me deu E a que se refere? Se esta informação For correta Doutor Gonçalo Significa que Quem cometeu Todas as fraudes Foi o César Foi o César Foi o César Quem eram os seus pais? Eu não sei Muita coisa Sobre eles E para minha madrinha É muito doloroso Relembrar tudo isso Bem Vamos fazer Duas coisas Tá É Não diz para a Berta Ah, perversa A verdade é que Não quero que ela te manipule Não suportaria que ela Fizesse mal a você Ou Ao nosso bebezinho Tem que me contar tudo Tudo o que ela disser Você me promete Se já descobriram que foi o César Então por que ele não está aqui? Tente manter a calma Tente manter a calma e a cabeça fria Doutor Gonçalo Eu sou um imbecil Como pude ser tão cego E não perceber que o inimigo Estava ao meu lado Cometer esse tipo de fraude Não é tão fácil Nem tão evidente É preciso de muitos cúmplices Se já tem todas as provas Façam com que eu saia desse lugar Imediatamente Nós não temos provas O sistema confirmou Que as operações E os clientes Eram de César Por isso chegamos nele Então voltamos ao princípio O problema é que César Fez muito bem as operações Inclusive doutor Gonçalo É possível que o doutor Júlio Também esteja envolvido Mas ainda não temos certeza O setor de auditoria interna Está investigando E eu? Como fico nisso tudo? O senhor assinou E autorizou cada operação Doutor Gonçalo A petição se baseia em documentos E assinaturas autênticas Tecnicamente O senhor cometeu a fraude Eu não posso acreditar Que a gente não tenha mais dinheiro Mas é isso Não teria por que mentir pra vocês Mas por que? Isso quer dizer que somos pobres Que não temos nem o que comer Olha, também não exagere Eu tenho dinheiro suficiente Para os gastos normais Mas temos que economizar O máximo possível Como? Temos que diminuir Os nossos gastos? Miranda sabe o que isso significa? Sabe? Vamos ser a piada De todo mundo Renata, tenta entender Ninguém vive Dos comentários dos outros Mas eu vivo, tá legal? E eu não quero Que ninguém fale mal de mim Que todo mundo diga Que eu sou pobre E ainda por cima A filha De um fraudador qualquer Eu proíbo você De voltar a falar assim Do papai Não se exalte, Miranda Aqui em casa Sabemos como é o Gonçalo Mas lá fora As pessoas falam E isso não podemos evitar Ainda que as coisas Se esclareçam O prestígio da família Foi por água abaixo Então nós Pelo menos Temos que ficar unidos Só assim Poderemos continuar Por favor, Bertha Vamos esquecer Nossas diferenças Papai e a Florencia Estão sofrendo Está bem Pode contar comigo Aceita uma trégua Entre nós duas E quanto aos gastos Eu também posso ajudar Eu tenho algum dinheiro E coloco à disposição Obrigada, Fabrício Eu aviso quando precisar Por favor Não me deixe sozinha Preciso de você Agora mais do que nunca Pode contar comigo, Miranda Eu vou estar aqui Eu tenho que ver a minha mãe Estava muito estranha No telefone Tomem conta da Florencia Mande um beijo Para sua mãe Obrigada 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 Obrigada